Música Instituir um programa de atenção às vítimas de estupro em Santa Catarina com o objetivo de apoiar as vítimas e identificar provas periciais do ato de estupro praticado. Esse é o objetivo da proposta apresentada pela deputada Ada De Luca e aprovada aqui pelo Parlamento e que já foi transformada em lei pelo governo estadual. Conforme a nova legislação, o programa deve ser implantado nas delegacias de polícia e no IML o Instituto Médico Legal em ação conjunta com os Centros de Referência de Assistência Social e de Atendimento à Mulher do Estado de Santa Catarina. A nova lei ainda determina que sempre que possível a vítima do sexo feminino deverá ser examinada por perito legista mulher. Em caso de vítima menor de idade do sexo feminino, esse exame deverá ser feito obrigatoriamente por legista, também do sexo feminino. Música Música Música